Se queres saber, não só vivo por existir você Pare de esconder, somos corpo e alma, pode crer Que o amor é imperfeito, quando se existe vida Que você nasceu pra mim, minha estrela preferida Você é e sempre será, o grande amor da minha vida Dizer que ser só meu amor não vai rolar Na vida às vezes a gente tem que mostrar No mundo eu te achei, você me escolheu Não jogue fora o seu destino, se seu amor sou eu Se queres saber, não só vivo por existir você Pare de esconder, somos corpo e alma, pode crer Que o amor é imperfeito, quando se existe vida Que você nasceu pra mim, minha estrela preferida Você é e sempre será, o grande amor da minha vida Dizer que ser só meu amor não vai rolar Na vida às vezes a gente tem que mostrar No mundo eu te achei, você me escolheu Não jogue fora o seu destino, se seu amor Dizer que ser só meu amor não vai rolar Na vida às vezes a gente tem que mostrar Na vida às vezes a gente tem que mostrar No mundo eu te achei, você me escolheu Não jogue fora o seu destino, se seu amor sou eu Não jogue fora o seu destino, se seu amor sou eu Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa o like E até a próxima